Neste vídeo eu vou ensinar para vocês uma dica muito fácil e que resolve um grande problema. Você faz uma sopa ou um ensopado, uma coisa, e acha que ficou muito gordurosa. Então, o que é que você vai fazer? Você, bem simples, você pega umas pedrinhas de gelo, com uma pinça, pega uma pedra de gelo e coloca na sopa, ou no ensopado. Ali ele vai chupar toda aquela gordura, você aí joga aquela pedra fora e vai fazendo isso várias vezes. Uma outra dica é você pegar uma concha e encher de gelo, aí ela fica bem gelada e aí a gordura toda vai aderir nesta concha. E tem ainda uma outra opção, você pega um vasilhame de água mineral, congela, e aí, ó, só é botar ali dentro daquela sopa, daquele ensopado e tira. Logo depois, toda a gordura vai estar aderida. Então, se vocês gostaram dessas dicas, vocês dão like e se inscrevam no canal. Muito obrigada!